É bem falso, né? Bem falso. Se você quiser falar do jogo de ontem para achar... Você precisa achar um que tem mais. Eu diria o Rodrigo Caio, um zagueiro como ele. Ele não pode dar a entrada que ele deu sabendo que ele tem cartão. Porque é o seguinte, a entrada do primeiro tempo era para cartão também, sem dúvida. As duas eram para cartão. Mas a do primeiro tempo, você olha, era um árbitro que não estava dando cartão. Você olha ali e dá uma entrada ali um pouco mais... Uma pegada um pouco maior, até para medir a temperatura. Falar, pô, esse cara não está dando cartão para ninguém, não vai dar para mim. Aí ele foi lá e deu. Depois que ele deu o cartão, você tem a métrica, né? Depois que ele deu o cartão, você tem a métrica. Não pode você, no meio do primeiro tempo, com um Racing completamente inofensivo. A palavra era essa? O Racing era inofensivo no jogo. Você dá uma pegada no cara de costas a 35 metros do gol. Não pode, assim. Desculpa, mas não pode. Ah, mas ali lá dentro é diferente. Lá dentro o cara... Não dá. Não dá, assim. Não tem. Não tem nada. Se o Rodrigo Caio não dá, o cara ia abrir a bola para a direita e o jogador ia durrar, você ia ter que driblar a quatro e fazer o gol. Beleza. Você faz isso. Você deixa o cara tocar. O cara dribla a quatro, vai parar dentro da rede, você bate palma e pega a bola na rede e bota para sair. Agora, então, enfim. Mas eu estou com o Marcelo. Numa eliminatória aqui, você tem vários erros. Você tem erro de posicionamento no gol lá na Argentina. O Diego Alves poderia ter ido melhor. Você tem uma expulsão do Tuller ali que exagera. Você tem um jogador que é expulso do banco. E que provavelmente... Eu não sei, né? Porque o Rogério não está indo mais com os veteranos. Mas talvez ontem pudesse até ser titular, já que o Rogério quis trocar o Léo Pereira. Porque esse é um ponto importante para a gente ver, né? Por que ele quis trocar o Léo Pereira? Do Léo Pereira e do Gustavo Henrique não faz muita diferença, não. A verdade é essa. Mas o Gustavo Henrique está pior. Se tivesse o Natan, talvez ele pudesse botar? Talvez. Aí no jogo da volta, você tem várias chances claras. Várias chances claras. Você tem o Rodrigo Caio sendo expulso. O Rogério escalando o Gustavo Henrique mal. Mexendo mal. Então é muita gente para dividir essa culpa aí. Então é falso. Não é só... Não é a culpa do Rogério. Embora ele tenha que dar explicações ali. A volta do Gustavo Henrique. Até agora eu não consigo entender. E isso... E eu estou aqui tranquilo para falar. Porque... Assim, eu tenho criticado o Gustavo Henrique há algum tempo. Já cheguei a dizer nesse programa aqui que era melhor para o Gustavo Henrique ele ficar um tempo sem jogar. Falei algumas vezes aqui nesse programa. E tenho tido cuidado de não parecer que eu persigo o Gustavo Henrique. Que não tenho nada contra o Gustavo Henrique. Muito pelo contrário. Inclusive no ano passado, o elegi como o melhor zagueiro do campeonato. Foi para mim a seleção do campeonato. Então não tem essa. Mas não funcionou. Não está funcionando. Não está dando. Não está, hein? Então assim... E aí você traz ele para um jogo decisivo. Falhou. Você tem o Vitinho. Muita gente tem me respondido aqui. Dizendo que o Vitinho ontem jogou muito. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Isso é básico no futebol. Ah, mas ele tentou. Ele se apresentou para o jogo. Ok. Então você... É menos uma coisa para você criticar nele. Mas o Vitinho errou. Tudo o que tentou. Tudo. Em todas as fases do jogo. Ele errou finalização. Ele errou cruzamento. Ele errou passe. Depois que o Flamengo faz 1x0. Depois que o Flamengo faz 1x0. O Vitinho leva uma bola pela meia direita. Que o Racing faz. O Isla. Hã? Que o Racing faz. É porque você falou com tanta convicção. Depois que o Flamengo faz 1x0. Que até eu duvidei do que eu tinha... Não, é. Não, é. Depois que o Flamengo... Já era bem... Obrigada aqui. É. Não, não. Depois que o Flamengo... Depois que o Flamengo... Depois que o Flamengo... Foi atufado. Depois que o Flamengo empata. O Flamengo tem a chance. É o Vitinho pela meia direita. O Isla passa. E tem dois jogadores do Flamengo... Que já ganharam a marcação. Era só ele rolar pro Isla. Ele cruzou. A bola foi na barriga do jogador do Racing. Então... Ele deu um contra-ataque. Hã? Ele deu um contra-ataque. Ele deu um contra-ataque da pauta. Quase saiu o gol. Quase saiu o gol do 2x1 pro Racing. Então, pelo amor de Deus... Você dizer que o Vitinho jogou bem ontem... Porque ele se apresentou pro jogo... Porque ele tentou... É fazer os outros de babaca, pô. Desculpa. Não acho que ele tenha jogado bem... Nem jogado mal. Ele participou muito efetivamente. Acho que não dá pra dizer que ele jogou mal. Mas acho que também não dá pra jogar bem. É uma partida pra mim que define o que é o Flamengo. As melhores chances foram com o Vitinho. E também ele as desperdições. Fez a jogada errada. Mas fez jogadas muito boas também. Eu acho que o Vitinho é o exemplo desse Flamengo. Pode ser melhor, mas não foi. Mas... Mas... Ele participou muito do jogo. E errou todas as coisas importantes que ele fez no jogo. Todas as coisas. Quer dizer, por exemplo... O primeiro que eu acho muito mérito da saída do goleiro... Que poucos goleiros no Brasil fazem... Talvez só o João Paulo dos Cristão no Brasil. O João também que ia sair alto. O Arias fechando. A jogada dele foi sensacional. O chapéu muito bonito e tal. Depois o gol que ele perdeu no contra-golpa... Ele isolou a bola. O chute... O chute que o Arias fez a grande defesa... Que desviou é um chute desviado... Mas era pelo menos um cara que estava chutando. Ele teve outra jogada muito bonita por dentro... Que ele até caiu. Pediu falta. Acho que não marcaria falta. Ele é bem esse... Coisa maluca do futebol. Consegue fazer grandes jogadas e grandes bobagens ao mesmo tempo. Pelo menos é isso que eu gosto. Ele não se exime. Mas é aquela coisa que às vezes a gente fala... Pô, é um cara que joga em todas... Mas joga mal em todas. Às vezes é assim... Fala... Cara, não precisa vir aqui. Eu acho que um mal... Péssimo exemplo. Já sendo sacana... O Douglas do São Paulo foi para o Barcelona. O Douglas era impressionante. Ele estava em todos os lugares errando as jogadas. Mas pelo menos ele se apresentava. Enfim. Mas é questão de gosto também. Do ponto de vista de se apresentar... Lógico. Ele participou bastante. Efetivo do jogo. Mas errou tudo. Então assim... Não... Agora... É só para... Mas ele ter obrigado o Ayas a fazer algumas defesas... Não faz com que ele pelo menos tenha deixado de lado a nota zero? Porque a impressão que eu tenho... É que a tua nota para o Vitinho é zero. Porque você chegou a falar aqui... Pô... Falar que o Vitinho jogou bem é fazer as outras de babaca. Será que de fato ele merece essa pecha de que foi tão mal ontem? Eu acho que merece. Ele errou coisas importantíssimas para o jogo. E não só a finalização. Que beleza. A finalização da bola do Arrascaeta... Ele recebe livre. Ele recebe livre. Tem uma imagem do SBT de trás... Que está ele e o gol aberto. E o Arras lá. E o Arras... Deixa eu perguntar uma coisa. Deixa eu perguntar uma coisa para aproveitar aqui. Mas aí é uma pergunta muito mais de conceito. Para você é melhor um jogador... E aí eu vou perguntar em cima do que você falou. Que está se apresentando o tempo todo. Acerta algumas coisas e erra muitas. Ou um jogador que praticamente não pega na bola. Ou quando pega ele procura jogada mais fácil e simples. Que é o toque para o lado. Se eximindo de uma criação. De uma tomada de decisão mais forte. Para buscar um gol. Para buscar uma assistência. Eu estou perguntando conceitualmente. Porque muita gente de fato vai usar o mesmo argumento que você. E eu não estou falando que está errado não. Eu só quero saber qual é a tua visão nesse sentido. Porque muita gente vai falar. Pô, o Vitinho tentou tanto. Mas errou tanto que prejudicou. E vai ter gente que vai falar. Pô, mas pelo menos o Vitinho estava tentando. Eu prefiro um cara assim. É, eu acho que você tem que ter um equilíbrio ali, né? Não dá para você chamar todas as jogadas e errar tudo, né? É um problema da carreira do Vitinho, né? Tomar decisões certas. A hora de chutar e não de passar e tudo mais. Então é um problema. Mas você tem que ter um equilíbrio ali. Agora, é... Mas qual dos dois você prefere? O cara que tenta mais e erra mais? Ou o cara que prefere se esconder um pouco mais do jogo? Para só ir na segurança total? É, se esconder não dá, né? Nunca é bom se esconder. Eu não quero nenhum dos dois, né? Eu quero alguém que se apresente e tome decisões boas em alguns momentos. E o que se esconde não dá. Agora, só para colocar assim. Eu critiquei muito as mudanças do Rogério. Mas o Everton Ribeiro, por exemplo, fez uma péssima partida. Uma péssima partida. O Isla fez uma péssima partida também. Ruim. Agora, quando eu critico a saída do Everton Ribeiro, é porque antes o Rogério tinha tirado o Arrascaeta, né? Eu acho que a ordem de trocas deveria ter sido Everton Ribeiro e depois o Vitinho. O Arrascaeta estava bem no jogo. O Arrascaeta estava correndo, estava se dedicando na marcação, estava aparecendo para criar. Tinha criado duas jogadas antes. Uma delas deu um gol para o Vitinho num passe espetacular e o Vitinho bateu sem goleiro para fora. Então, acho que quando você tirou o Arrascaeta, aí depois você se obrigava a pelo menos deixar o Everton Ribeiro. E ele preferiu deixar o Vitinho pelas razões que o Beckler falou. Deixou ali os mais velozes. E você não ia ter espaço para correr, né? O Flamengo não teve espaço para correr. O Racing colocou 10 ali no seu campo, contando o goleiro. O Lisano ficava um pouquinho mais para frente ali. E mesmo assim, correu para caramba para alguém de 37 anos. Correu muito o Lisano. E o Flamengo não conseguiu fazer isso. Então, para ver aí, acho que tem muitos culpados nessa eliminação, incluindo diretoria, incluindo decisões aí. E acho que é falso você dizer que o Rogério é o maior culpado. E é bem interessante. Uma coisa do advogado que o Rogério fez ontem. Uma coisa do advogado que o Rogério fez ontem. E depois da expulsão do Rodrigo Caio, recuar o Arão. Sabia que o Racing não está atacando. Deixa um jogador mais rápido. Com boa saída de bola. Que quando tinha bola, se juntava ao meio campo. Que seria muito óbvio, né? Tira alguém no meio campo e coloca um zagueiro. Ele recua um jogador de meio campo. Acho que, dentro de muitas coisas que o Rogério fez de errado ontem, isso ele fez bem. O Flamengo não sentiu tanto a ausência de um jogador em campo. Talvez por essa perfecácia do Rogério. Acho que já tinha acontecido antes, em algum momento também, do Arão ser recuado para a zaga. Não lembro se o Rogério se condome. No jogo, o Coen é a Vejaneda. Foi a mesma coisa. É. E o Arão faz bem o papel de zagueiro quando um time só ataca, porque é um volante e é um a mais com a bola no pé. Para mim, não é o maior culpado. É um dos responsáveis. E para mim, não é só o Rogério, não é só esse Flamengo. Para mim, é quem está lá dentro que faz o gol, que cria o gol, que perde o gol, que faz bobagem. Enfim, quem ganha, quem pate, quem perde é o jogador. Claro que o treinador está lá. Em relação ao Gustavo Henrique, eu tinha falado outras vezes, e o Beckler e o VSR foram muito bem de novo. Não era o caso mesmo de de novo. Quer dizer, não era tanto o caso. Não sei se era pior ou pior. Está tudo complicado. Não sei se era o caso de botar o Noga, trazer de volta o Otávio. Enfim, sei lá, o Juan, que está na comissão técnica, bota lá, Juan, vai você mesmo. Você é um pouquinho mais velho e muito melhor que o Litch. Enfim, mas o Gustavo Henrique, nisso, a ausência da pandemia ajudou, talvez, ou atrapalhou menos o Gustavo Henrique e o Léo Pereira, porque fossem condições normais com torcida, há muito não jogariam, não conseguiriam jogar. Não estou falando que é o ideal. Gustavo Henrique e Léo Pereira, pela pressão na torcida, que já é descomunal e eles não estão realmente, conseguindo andar em campo. É um negócio impressionante. Mas, enfim, não acho que seja o Rogério Ceni.